O Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Ramutu, CCLN, município de Armerã, sexta-feira, o Seminário Lourão Ida, o de comemorar a sua consulta popular, Badala Rônulo Rastalima e Salão está em município de Armerã. O Seminário é o tema Valoriza História e Consulta Popular, o de a metida na unidade entre Timorão, o de projeta a futura nação. O objetivo é o Seminário atuar no ricas povo Timor-Leste em Embrani e a situação difícil que firmeja na nossa vontade tomar haka-t-ba-ia centro-votação onde decide destino nação-neia e atinan Rua 05-5. Os turistas que nos feelam na agosto atingem reunidos e atingem-se no rosto-sia mas saia-nos-não-estorica para o povo Timor-Leste e o momento de que o povo barra sacrificam-se-ne-an para o mate Ruin Bukalajetan no balum obrigado-se-cela-feira. E a abertura do seminário do Ministro Ansoro Hussu Sasselieni, a lo atividade de Sira Hanessan Seminário Sira e o município, posto administrativo no suco Sira e a Loro Nacional Timor-Leste Nian e a contar a história da luta povo Timor-Leste Nian de estudantes Sira, como estudantes Sira Hanessan Geração Fung, pela história de Timor-Nian. Hoje o dia 11 de setembro, então se comemoramos. lá comemora o Ministério do Assunto Combatente, a Mundo Pou, CCLN, o município do Instituto Nacional. Sem bom, os honra, valoram o município desse tempo. No nome do veterano Ernesto Fernandes Dudu Hateten, Valentil e o município Armera, Tamasai Suco Cira e o município Armera, organiza no ralo socialização do povo Armera, ato vota para o Cundra Sican e atinam reunida a Tosia, senão o recensear. A Mundo Pou. A Mundo Pou. A Mundo Pou. e da Tosia Senelora Sesia.